Sabe o que um homem fazia na Idade Média pra não perder cabelo? Ia pra feitiçaria ou esfregava gordura de urso com palha seca de trigo na cabeça. É por isso mesmo que a Manual tem ajudado homens no mundo inteiro a recuperar a perda capilar com tecnologia de ponta. A Manual é uma empresa britânica que já tá no Brasil desde 2019 e já ajudou mais de 35 mil homens. E o tratamento não é recomendado só pra quem tá calvo não, amiguinho. Se você já tá incomodado com algumas entradas aí, quanto antes você começar o tratamento, melhor. E é tudo muito simples. Em poucos minutos você responde perguntas importantes sobre o seu histórico de saúde pra você receber um tratamento clínico adequado pra você. Um dos médicos especialistas irá cuidar do seu caso, avaliar cuidadosamente as suas respostas e começar o tratamento que vai funcionar pra você. Mas não espere milagres rápidos. É porque o tratamento é contínuo e já a partir do terceiro mês você já começa a ver alguns resultados, com eles ficando ainda mais intensos a partir do quarto mês. Usando o meu código você vai ter 40% de desconto já no primeiro pedido. Mas não demora que é por tempo limitado. Seu cabelo merece o cuidado da manual. Não tem equipe igual a Ana Maria Braga? Vai assim mesmo. Oi, meu nome é Thiago Braga. Sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Comer é uma necessidade de qualquer animal. Seja uma comida boa ou seja uma comida ruim. Todo mundo precisa comer alguma coisa quase o tempo todo. E por mais que tenha gente pirracenta por aí dizendo que a gente vive numa sociedade patriarcal e capitalista e que quer matar os outros de fome de qualquer jeito. Tenho que esmagar o capitalismo. A verdade é que nunca na história os humanos tiveram tanto acesso à comida como hoje. Mas quando o assunto é a Idade Média também não era aquela nojeira com gente com a cara encatarrada comendo lama, não. Eles comiam e se divertiam muito mais e melhor do que a gente imagina. Então agora você vai saber tudo sobre o dia a dia dos nossos queridos e amados antepassados. Os camponeses medievais. A primeira coisa que você precisa entender é que camponês era pobre e assim como hoje, tinha camponês praticamente em tudo que era lugar lá na Europa. Uns 80% da população europeia era de camponeses. Só pra você ter uma ideia, no século XIV a Europa tinha uns 80 milhões de pessoas. E nesse caso, 60 milhões eram só camponeses. E você sabe o que esse número significava? Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber. Camponês pra caramba. É mesmo. Só que desses 80%, uns 70 eram servos. Ou seja, eles eram camponeses que não eram livres. Em outras palavras, eles não podiam se mudar pra outras regiões sem a permissão do Senhor. Então eles estavam presos àquela terra que nós chamamos de feudo e que eles só chamavam de terra. E aquela terra tinha um dono que era conhecido como Senhor. Então o camponês estava preso ao Senhor e aquela terra. Em termos simples, era como se o servo fosse uma propriedade do Senhor. É tipo o governo comunista hoje, onde o trabalhador tem que trabalhar onde o governo manda e ponto final. Olha, na verdade eu peço desculpa pra qualquer senhor e camponês que esteja vendo esse vídeo, porque eu confesso que essa comparação foi bem grosseira. Às vezes exagera um pouco. Mas então, ser um servo na Idade Média era uma droga. Mas não tão, tão droga assim também. É porque servidão não era sinônimo de escravidão. É porque apesar das obrigações dos camponeses que era sustentar o Senhor e fazer a igreja funcionar fornecendo tudo que eles precisavam, os camponeses tinham alguns direitos também. E o principal deles era de poder sustentar a si próprio e a sua família. Olha que tratamento mais humano. A pessoa tem o direito de não morrer de fome. E na Europa Ocidental, a igreja até criou leis que impediam o Senhor de expulsar o camponês da terra que moravam. E aí a terra e a casa que ele morava ficavam pros seus filhos, netos e as gerações seguintes teriam onde viver, morar e trabalhar. E eles também tinham o direito à justiça e à proteção nos feudos contra ataques de povos e reinos vizinhos. Aliás, muitos desses feudos eram controlados também por camponeses de confiança que acabavam se tornando senhores feudais. E geralmente isso acontecia por nomeação do rei ou de um outro senhor feudal importante. Então camponeses também poderiam ser promovidos, embora não fosse uma coisa tão simples assim. Mas é claro que na prática os camponeses não tinham os mesmos direitos dos nobres droga nenhuma. A própria servidão em si já mostrava que os camponeses eram os pobres diabos ferrados. Junte isso a impostos abusivos, confisco de produção e a danada da peste negra na metade do século XIV que obrigou os camponeses a produzirem ainda mais pra manter as grandes cidades. E essa opressão toda foi um catalisador de uma coisinha que aconteceu na Inglaterra que revolucionou a Idade Média. Que fez um furdunço mais do que justo lá. A Revolta dos Camponeses. Mas no final eles levaram um pé na bunda e a revolta acabou não dando em nada. Os camponeses voltaram pros seus feudos e continuaram empacados lá até a Revolução Industrial. Então ser camponês na Idade Média era mais ou menos o seguinte. Você tinha que pedir permissão pro seu senhor feudal até pra defecar. E você fica aí, colocando sua cotinha de malha, vestindo roupinha de cavaleiro medieval, dizendo que nasceu na época errada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Você ia estar lá, ó, limpando fezes de cabrito o dia inteiro no sol quente. Ah, como vai? Acorda pra vida, menino. E falando em fezes, o fato dos camponeses ficarem com um suvaco suado o dia inteiro naquele sol quente não significa que eles gostavam de ficar naquela sujeira igual um porquinho no chiqueiro. Eles tomavam banho, lavavam as roupas, usavam sabonete e até escovavam o dente. Depois dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre como era a higiene da Idade Média pra você ver se eu tô mentindo. Então, de novo, ser camponês na Idade Média era uma droga, mas não tão droga assim. Quer ver só? Me diz aí quantos dias você trabalha por ano. Um ano tem 365 dias, com 52 sábados e 52 domingos. Fora 12 feriados nacionais e mais alguns feriadinhos aí estaduais. Mas isso corresponde a um total de uns 250 dias trabalhados por ano. E se tem alguém aí que for alguma vez só por semana, aí a situação é pior ainda porque você trabalha uns 300 dias por ano. Mas alguns especialistas dizem que os camponeses trabalhavam em média de 150 a 180 dias por ano. Ou seja, os outros 200 dias do ano era só pra ficar na farra e aproveitar a vida. Mas é claro, você só tinha que evitar pegar peste negra, desinteria, tuberculose, lepra, malária, gripe, varíola. Tifoide, porque aí você morria antes das suas férias começarem. Tragam seus defuntos! Nove centavos. Mas se você sobrevivesse a tudo isso, era só alegria e você podia passar os seus dias bebendo, jogando e se divertindo à vontade. E falando em jogos, um dos jogos que os camponeses mais curtiam lá na Idade Média era o futebol. Só que ao invés deles jogarem com uma bola sintética, eles faziam uma bola gigante com bexiga de porco inflada. E o jogo não era essa frescurinha aí que qualquer petelequinho, o cara sai rolando no chão e vem um juizinho pra proteger. Na Idade Média, meu amigo, o futebol lá rolava até morte. É porque é o seguinte, não era só 11 pra cada lado do time, não. O jogo podia ter centenas de pessoas de cada lado ou até uma cidade inteira. E o gol não acontecia quando a bola passava no meio de três traves. O gol acontecia quando o time dava uma bolada na igreja do outro time. Ou seja, quem acertasse a igreja do outro com a bexiga do porco, fazia o gol. Agora só fico imaginando o seguinte, se a igreja mandava pessoas pro inferno lá por muito menos, imagina pra onde ela mandava gente chutando bexiga de porco inflada na igreja, meu amigo. E o futebol era um esporte tão caótico que causava um furdunço tão grande na cidade que o rei Eduardo II até fez um decreto que era proibido jogar esse jogo lá. O futebol era um negócio tão feio lá naquela época que tinha até sermão na igreja pra galera não jogar. Mas pelo menos depois de tantos séculos, hoje o futebol é paz, amor e tranquilidade. Certo? Mas é claro que pra conseguir chutar aquelas bolotas gigantes e trabalhar duro, os camponeses tinham que se alimentar e muito bem. E lá não tinha essa frescurinha de ficar contando caloria usando aplicativo igual você faz hoje, não. Se é nutritivo e enche a pança, você coloca na boca, mastiga que a comida. E é aí que a gente destrói um dos maiores mitos sobre a Idade Média. Os camponeses não eram desnutridos e esfomeados. Agora é claro que tirando alguns períodos em que de fato houve uma fome generalizada na Europa, de maneira geral, os camponeses tinham acesso regular à comida sim. Mas aqui eu não vou falar sobre comida medieval. Eu vou te mostrar uma comida medieval. Então bora pra cozinha. Não tem equipe igual a Ana Maria Braga. Vai assim mesmo. E ó, se você já tá aí nos comentários dizendo que essa cozinha tá moderninha demais pros padrões medievais, dá uma olhada aqui nesse quadro de Aljubarrota, ó. Mostra o quadro de Aljubarrota aqui. Muito obrigado. Não tem como ser mais medieval que isso não, mano. Mas nunca foi tão divertido lavar a louça desse jeito. Mas então, voltando pra comida, senhoras e senhores, apresento-lhes uma típica comida medieval. E por incrível que pareça, isso aqui não era comida de nobre, não. Esse tipo de comida aqui era tipicamente camponês. Acredite se quiser. Mas o mais legal de tudo é que eu não vou ficar falando aqui de comida inglesa, francesa, alemã. Eu vou mostrar pra vocês aqui a típica comida medieval portuguesa. Porque era exatamente o que os nossos ancestrais casca-grossas lá da Idade Média comiam. De maneira geral, a comida era assada ou cozida. E aí é claro que cozida ela ia dentro da panela, e assada ela era colocada naquele espetinho de churrasco delicioso que a gente conhece. Mas aí você me pergunta, Tiago, quer dizer então que a gente não ia comer nada frito na Idade Média? Aí eu te respondo, Tá maluco, menino? E esqueceu que você seria só um camponês ferrado? É porque pra você fritar alguma coisa lá na Idade Média, você precisava de gordura de animal. E gordura de animal era uma coisa de gente rica. Lembra disso da próxima vez que a sua esposa ou a sua mãe pedir pra você ir no mercado comprar uma garrafinha de óleo e você tiver com preguiça. Observações feitas, bora pro rango. Indo pra preferida da galera, carne assada. Mas é claro que eu não ia ficar assando carne numa fogueira só pra você ficar feliz me vendo espetar coisa lá no quintal. Então a carne que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje é essa delícia aqui de carne cozida. E esse tipo de carne aqui era uma carne cozida desfiada, era bem típica em Portugal, e era muito mais comum, fazia-se na panela e depois era só desfiar e mandar pra dentro. Agora uma outra coisa muito comum além da carne que podia ser assada ou cozida também era o frango que também podia ser assado ou cozido e nesse caso aqui ele foi assado. E o frango assim como a carne assada era uma comida muito comum e típica em toda a Europa. E se você tem galinha, é claro que você tem ovo. E o ovo podia ser mexido ou podia ser cozido exatamente como esse aqui. Mas é claro que eu não vou comer ovo aqui, né? Então a gente tinha carne, tinha frango, tinha ovo e em Portugal uma coisa não podia faltar. Peixe. E nesse caso aqui a gente tem o salmão que era muito mais comum no norte de Portugal e era bem fácil de encontrar lá na região do Rio Minho. Então é claro que peixe e Portugal é uma coisa tão íntima quanto o Vasco e o rebaixamento. E eu já disse várias vezes pra vocês aqui que desde a Idade Média os pescadores portugueses já navegavam o Oceano Atlântico com muita tranquilidade. E a pescaria movimentava muito a economia alimentar em Portugal. E aí nesse caso os pescadores e os camponeses praticavam bom e o velho escambo que era a troca de produtos. Ah, e eu quase esqueci de falar. Lá na Idade Média também tinha um peixinho que hoje os portugueses quase não conhecem muito bem e que é uma raridade de encontrar em qualquer lugar de Portugal. Bacalhau. Se tiver algum português assistindo esse vídeo aqui e já tem ouvido falar de bacalhau, coloque aqui nos comentários. Agora saindo das carnes, vamos para uma outra coisa que era muito consumida não só em Portugal quanto na Europa também. Essa coisa aqui que a gente chama de pão. Eu sei que esse pão está com uma cara estranha, está meio marrom, mas era assim que eles comiam lá na Idade Média. É porque pão branco, na verdade qualquer coisa que levasse farinha branca era muito raro porque o processo de produção da farinha branca era muito mais complicado de fazer. E ao contrário de hoje que o pão integral é muito mais caro do que o pão branco, naquela época era bem mais fácil para eles fazerem pão desse tipo aqui. Esse pão marrom que era feito com farinha integral. E aí os camponeses geralmente faziam esse tipo de pão marrom com farinha de trigo integral e eles também às vezes colocavam aveia no pão. Agora eles apresentam a melhor parte da dieta, que desde o passado até o presente nós mais valorizamos. E no caso de Portugal, assim como hoje, nada era mais bebido do que o vinho. E nesse caso aqui a gente tem o clássico vinho tinto e uma coisa bem interessante é que não eram só adultos que tomavam não. Crianças desde os 5 anos de idade também já podiam beber vinho. E aí hoje as crianças ficam mamando até os 10 anos de idade, tomam leitinho sem lactose... Mas além do vinho, eles também podiam beber cerveja, embora não fosse muito comum, e hidromel também. E eles também usavam vários tipos de fruta, tipo morango, pera, maçã, ameixa, uva. E eles também tinham o bom e o velho mel, que podia ser usado em qualquer refeição. E eles também usavam sal grosso, geralmente eles moíam dentro do pilão. E é claro que o bom e velho azeite não podia faltar na mesa portuguesa. Um detalhe bem legal em relação à comida medieval em Portugal é que eles só comiam duas vezes por dia, geralmente no almoço e na janta. O almoço era a maior refeição que eles comiam no dia e a janta era um pouquinho mais leve. Agora, se vocês me dão licença, tá na hora da minha jantinha medieval aqui. Tá, eu vou pegar... Ih, é, caramba! É, foi para o bacalhau, onde? Eu vou pegar... Tchau, 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 tchau Obrigado.